Bom galera, dando mais um giro pela cidade de Araguari, estamos diretamente aqui da Colchões Ortobom. É isso mesmo, uma tecnologia diferenciada, um acabamento mega especial e um preço de deixar você com o queixo caído pra curtir o seu melhor sono. Sabe aqueles sonhos que você tanto deseja ter e há muito tempo não tem? O seu colchão pode estar provocando isso aí, hein? Sabe aquelas dores que não passam, que você dorme aí mais de 12 horas, na maior parte das vezes, e não passa nada? O seu colchão pode estar provocando isso daí. Sabe aquela energia que nunca carrega? O seu colchão pode estar provocando isso daí. É galera, e a Colchões Ortobom vem pra sanar todos esses problemas pra você. Tá querendo mergulhar literalmente no sono dos deuses? Vai a grande dica pra você. E neste mês a gente tá comemorando um conforto completo. E pra isso, montamos um kit super especial com preço de arrasar. Olha esse colchão aqui ó, Pocket Pro Saúde, alta performance, resistência perfeita, com molas Pocket, bordados em metalacê e tecido em cachimira. Gente, é colchão que você vai ficar encantado. E além disso, vem aqui ó, travesseiros, jogo de lençol, saia, edredom, tudo, tudo pra um preço mega imbatível. Esse colchão aqui que até então custava R$ 3,958, tá saindo agora. Ou melhor, esse colchão não. Todo esse kit que vocês estão conferindo aqui, tá saindo por apenas R$ 299, é isso mesmo. R$ 299, ou ainda em 10 vezes de R$ 219,90. Cama, edredom, travesseiro, saia, lençol, tudo, tudo por um preço mega especial. Quer curtir tudo isso daqui que eu tô tendo a oportunidade? Corre pra cá pra Custões Ortobom. Galera, um terço da sua vida você passa sobre eles. E você não vai querer deixar passar mais essa promoção curtindo aí, né? Vem pra cá agora. Localizado aqui no coração da cidade de Araguari, com consultores totalmente especializados. E agora, como podem perceber, em festa. As bexigas já estão prontas, o pipoqueiro já está na porta, faltando apenas. Você, vem pra cá. É a grande oportunidade de você mudar o seu sono. Custões Ortobom, a oportunidade que você tem de mudar de vida.